Já pensou em fazer uma receita de tortinha cook saudável? Vou ensinar para vocês essa receita deliciosa e uma ótima opção para matar vontade de comer um doce. O primeiro ingrediente é o ovo, 50 gramas de manteiga, 4 colheres de xilitol, que é um adoçante natural que adoça na mesma proporção que o açúcar. Agora é só misturar bem esses ingredientes. E o último ingrediente da massa é uma xícara de farinha de aveia. É isso, a massa está pronta. Agora é só deixar refrigerar por 10 minutos para que ela fique numa consistência mais moldável. Enquanto a massa está refrigerando, vamos para o próximo passo, o recheio da torta. Você vai precisar de 4 colheres de sopa de Vegan Delight ou um leite da sua preferência de origem vegetal. O vegan é uma bebida vegetal super funcional, que contém diversas vitaminas, proteínas e é sem lactose. Uma colher de sopa de chocoqui. Chocoqui é um achocolatado rico em vitaminas e adoçado com adoçantes naturais. Uma colher de sopa de cacau em pó sem açúcar e meia xícara de água. É só mexer até atingir a consistência de brigadeiro e começar a desgrudar da panela. Com o recheio pronto, vamos montar a nossa tortinha numa forma com fundo removível. Primeiro, a gente vai colocar metade da massa na parte de baixo. Agora, eu vou adicionar 10 gramas de Chocolift na parte de baixo da massa. Chocolift é um chocolate saudável, sem glúten, sem açúcar e sem lactose. Em seguida, adicionamos o recheio. E finalizamos com o restante da massa e 10 gramas de Chocolift picado por cima. Agora, é só levar para assar em forno pré-aquecido a 250 graus por 10 minutos. Ou até que fique douradinho por cima. Se você gostou dessa receita, se inscreve no nosso canal para mais receitas como essa.